de aprovar a solução para o sistema educativo e de aprovar uma incerteza. Ela é uma incerteza porque o projeto de resolução apresentado pelo Partido Social Democrata apresenta um prazo de 30 dias para que surja um modelo de substituição que não garante como é que é construído e que não garante que os professores não virão a ser penalizados por um modelo que não foi suspenso e portanto continua em vigor e é uma incerteza porque este projeto de resolução agora transformado em recomendação ao Governo não tem a garantia que o Governo venha a cumprir sequer o que lhe é proposto como já muitas vezes aconteceu. E é essa aliás a dúvida que subsiste deste debate. É que uma vez que não foram aprovados os projetos de lei, as leis que iriam vincular o Governo a resolver os dois problemas centrais hoje no sistema educativo, a divisão da carreira em duas categorias e um modelo de avaliação que é injusto e incompetente, a questão da pacificação das escolas fica então por resolver. E a ironia de todo este debate é que na segunda vez que a Assembleia discute propostas no sentido de suspender a avaliação de desempenho de docentes, nestas duas vezes é o PSD que determina o chumbo dessas propostas. E portanto aquilo que nós vimos nesta votação foi o ensaio de um Bloco Central. O PSD em nome dessa vontade de criar uma convergência ao centro rasgou o seu compromisso de verdade com todos os professores que votaram no PSD porque tinham assumido o compromisso de suspender imediatamente o modelo de avaliação de desempenho de docentes. E o PS quis aqui apresentar-se como ganhador por ter forçado o PSD a rasgar a sua palavra. Mas não nos enganemos, senhores deputados, é que o PS já está derrotado porque não apareceu da bancada do Partido Socialista uma única voz a defender o modelo de avaliação que afinal ainda está em vigor. E não se enganem porque o Partido Socialista foi derrotado pela luta dos professores. Uma última nota, a incerteza que resulta hoje desta votação não pode persistir durante muito mais tempo. E portanto, deixem-me dizer-vos, esta Assembleia, pelo menos esta bancada, não vai abdicar de nenhum, nenhum instrumento para trazer a paz e a justiça às escolas. Muito obrigada.